Oi turma! Hoje eu não vou ensinar vocês a fazerem absolutamente nada. Não é bem assim. Eu vou ensinar vocês sim. Vou mostrar pra vocês o passo a passo de como trabalha o tecido antes de pensar em cortar ou fazer algum trabalho ruim. Isso mesmo! Você vai aprender aqui como é que eu coloco o tecido de molho, como é que eu faço pra ele não sangrar. Sangrar é soltar a tinta. Vocês vão aprender tudo isso hoje. Tá esperando pra saber, não tá? Quer saber qual é o macete? Então não perca esse vídeo, vem! Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Boa noite pra quem é da noite! Aquele link todo vai se apresentando pra mais um passo a passo! Então, turma. Vamos lá. Os tecidos que eu tenho aqui, eu tenho dois com fundo azul. Tá vendo? São dois tecidos digitais, dois com fundo azul, um verde e um vermelho, tá? O vermelho normalmente ele sangra muito. Então, eu não vou colocar ele junto com o verde. Eu vou mostrar pra vocês como é que é, ó. Aqui, ó, peguei uma vasilha com água. Água pura, gente. Tá? Água da torneira. Vou pegar o tecido dobrado, ó. Colocar aqui dentro, ó. Tá? Só isso. Não tem que fazer nada. Não abre o tecido, não dobra o tecido, não faz nada, tá? Ó. Agora, vamos vir aqui pro verde fazer a mesmíssima coisa. Ó. Vou trocar aqui essa vasilha. Não, deixa essa mesma. Aqui, ó. Fazer a mesma coisa. Coloca aqui dentro, ó. E vamos encharcar ele. Do jeito que vem da loja, gente. Não tô fazendo nada com tecido, ó. Apenas fazendo isso, ó. Tá? E aqui, ó. Porque cores iguais, gente, você pode colocar junto. Então, aqui, como o fundo é azul, eu não sei se vai sair tinta daqui. Se sair, eu vou separar os tecidos pra ver qual que está sangrando. Tá? Ó. Como os dois tem fundo azul, então, se soltar aqui, vai soltar o azul. Ó. Tá? Vamos deixar de molho aqui uns 20 minutos, mais ou menos. 15 a 20 minutos. E ver se eles vão sangrar. Sangrar é perder a cor. Eles vão encolher o que tiver que encolher. Ó. Tá? Vão encolher o que tiver que encolher. E sangrar, né? Soltar a tinta, o que tiver que soltar. Caso solte a tinta, aí sim nós temos um outro passo pra fazermos. Tá bom? Então, eu vou esperar os 20 minutos e já volto. Bem, turma. Ó. Nem precisou de muito tempo pra eu ver, ó. Que a água não tá clarinha. Tá vendo, ó. Deve ter o que? Uns 5 minutos, 10 minutos, mais ou menos, ó. Tá vendo? Aí, ó. Essa aqui, ó. Vou fazer apenas uma troca de água. E essa aqui, gente, ó. Não tá soltando, soltando tinta, não. Mas eu vou trocar, vou colocar uma em cada vasilha, tá? Pra ficar mais fácil de eu verificar aqui. Tá bom? Tá vendo? O vermelho, o verde e o azul. Eu vou trocar a água agora. Bem, turma. Ó, o vermelho, ó. Vou levantar pra vocês verem. Ó. Pouca coisa, tá? Mas mesmo assim, eu vou ter que segurar um pouquinho essa cor. O verde, ó. Praticamente nada. Pode até estender se você quiser. Aqui, ó. Mesma coisa, tá vendo? E aqui, o último, ó. Vou trocar mais uma água. Mas nesse vermelho aqui, ó. Eu vou colocar o seguinte. De preferência, gente, vinagre branco. Aqui eu não posso usar outro vinagre. Então, eu comprei de maçã. Tá? Mas não tem problema, não. Gente, ó. É um pouco. Não tem esse negócio de uma colher, duas colheres, três colheres, não. Você bota um pouco de vinagre. E um punhado de sal. Gostaram? Vocês vão deixar aqui, ó. De novo, mais um tempinho. Tá? Gente, ó. Tô mandando beijo pra Cleusa do Rio Grande do Sul. Aparecida de Curitiba. Regina de Itinga, Santa Catarina. Tá bom? Beijinho pra vocês. Beijinho lindo no coração de vocês. Esses aqui, gente. Eu vou fazer a mesma coisa. Simplesmente por desencargo de consciência. Tá? E vou deixar mais um tempo de molho. Aí eu retiro e vou estender. Aí, turma. Ó. Água branquinha. Ó. Tá? Porque a gente tinha trocado aquela água. Colocado o vinagre e o sal. Então, agora a gente vai estender. Gente, vocês não vão torcer tecido. Vocês vão espremer. Tá? Vocês não podem torcer. Então, vamos espremer esses tecidos e colocar pra secar. Bem, turma. Tirei o tecido. Não torci. Porque você não pode torcer o tecido. Tá? Você apenas espreme. Abri um pouquinho. Não abre ele todo. Apenas um pouco. E deixo ele escorrer a água naturalmente. Tá? E você tem que colocar ele na sombra. Não pode colocar no sol. Porque o sol queima o tecido. Tá certo? Então, é isso aí. Vamos deixar secar. Depois você pega, passa e guarda. Tá? Sem mistério nenhum. E você já está com o tecido pronto pra utilizar nos seus trabalhos de artesanato. Ok? É isso aí. E aí, turma. Gostaram desse passo a passo? Simples, rápido. E você tem que fazer sempre quando comprar um tecido. Tá bom? Deixa de molho, troca a água, coloca sal, vinagre, se houver necessidade. Não abra pra estender. Estende ele dobrado. E não deixa de sol. Tá bom? Depois você passa e guarda. E você vai ter o tecido certinho. Porque ele não vai encolher quando o seu cliente lavar. E nem vai desportar o seu trabalho que você levou tanto tempo pra fazer. Tá certo? Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like. Ô caramba! No meu sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo o que eu posto. Quer comprar meus produtos? Quer falar comigo? Quer comprar meus moldes? Acessa aqui embaixo. Quer meus moldes de graça quando eu fizer um molde novo? Então se inscreva no meu Instagram, no meu Facebook, tá? E no meu WhatsApp. E se você fizer um molde novo, eu posto lá pra vocês no 0800, tá certo? Então não deixe de ir lá, se inscrever, se enradastrar. Tá certo? Estou esperando por vocês, hein? Então, as informações estão todas aqui embaixo. Eu só vou lá, barra aqui, que vocês vão ter no telefone, página pra entrar, fazer uma testa. Então vou cantar aqui, um beijo lindo no coração, todos vocês. Eu fui! Ai, jantar!